Mais um trabalho realizado, graças a Deus. Eu espero que vocês gostem desse trabalho. Foi feito com muito carinho, muito amor, tá? Queria passar pra vocês, essa é a capinha da privada. Aqui é o tapete. Eu só fiz duas peças, tá? Vocês gostaram? É simples de fazer, fácil, tá? Simples, fácil. Aproveitei todos os retalhos. Eu não mostrei totalmente fazendo o tapete por conta dos vídeos que eu perdi. Eu apaguei sem querer. Houve um problema no meu celular, eu tive que apagar alguns vídeos. E, inclusive, eu apaguei o trabalho que eu estava executando, tá? Então, curtam o meu canal, compartilhem, dê um like, que é muito importante pra mim, tá? Um abraço e um beijo no coração de todos. Infelizmente, eu vou ter que postar o vídeo sem a execução total dos cortes, do tecido, do trabalho. Mas eu tenho alguns que estão recuperados aqui. E eu peço desculpa a vocês, tá? Mas vai dar pra entender um pouco. Então, fica a dica. Aqui, gente, olha. Direito com direito. Coloquei alfinete aqui. E alfinete aqui na ponta. Cuidado com a agulha da máquina, na hora que for passar a costura, viu? O alfinete sempre assim, nessa direção vertical. Pode quebrar a agulha, né? Aqui. Como é que está a previsão do tempo aí na cidade de vocês? Comente aí, aqui no Nordeste, em João Pessoa, só é chuva, graças a Deus. Estou amando esse clima porque aqui faz muito calor. E a gente aqui está tendo esse privilégio de sentir frio. Coisas que vocês aí no surter sentem direto. Olha aí. A capa da privada. Da tampa da privada. Está ficando quase pronta.